Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém E a nossa chora da casa Amém 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 A nossa chora da casa Nós somos secos, secos, olha pro sol Chora da tecidão Fala pro sol Fala pro sol Fala pro sol Fala pra tecidão Fala pra tecidão Amém 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.